Me degrada, pode agradar, difícil tá? Não quero me relacionar, desculpa, mas não dá Se pôr no teu lugar, porque todas as vezes Eu fui atrás e fiz demais durante esses meses Vamos pro gente junto, pus dez no seu bilhete A voz tu me negou e foi com mano de esportejo Porque eu tava perto, só me negou voz Hoje de Santa Fé tá querendo colar com nós Porque eu tava perto, só me negou voz Hoje de Santa Fé tá querendo colar com nós O mundão girou, tu corre atrás agora Corre mais rápido que eu tô a duzentos por hora O mundão girou, tu corre atrás agora Corre mais rápido que eu tô a duzentos por hora O mundão girou, tu corre atrás agora Corre mais rápido que eu tô a duzentos por hora Corre mais rápido que eu tô a duzentos por hora Me degradar pra te agradar, difícil tá? Não quero me relacionar, desculpa, mas não dá Se põe no teu lugar, porque todas as vezes Eu fui atrás e fiz demais durante esses meses Vamos pro gente junto, pus dez no seu bilhete A voz tu me negou e foi com mano de esportejo Porque eu tava perto, só me negou voz Hoje de Santa Fé tá querendo colar com nós O mundão girou, tu corre atrás agora Corre mais rápido que eu tô a duzentos por hora O mundão girou, tu corra atrás agora Corre mais rápido que eu tô a duzentos por hora Corre mais rápido que eu tô a duzentos por hora